de transportes de animais em ônibus foi sancionada hoje aqui no estado. Então deixa eu chamar o repórter Everton Corrêa, porque ele está por dentro desse assunto e pode explicar pra gente, né Everton, quais são as regras dessa lei. Porque antes a gente não sabia como fazer na hora de transportar o animal numa viagem de ônibus aqui no estado. Agora já tem regra, né? Isso mesmo, Karine. Imagina aí, a aflição de perder um animal já é grande demais. Imagina aí a aflição de ver ele depois, infelizmente, depois de uma viagem que tinha tudo pra ser maravilhosa, de lazer, de fazer ver o animal morto. Aconteceu isso aqui no último domingo aqui em João Pessoa. Lei sancionada que pode até ajudar a evitar casos como esse. O que é que são as regras? Quais as regras que estão dentro dessa lei? Vamos citar algumas delas. Dá pra transportar, sim, o animal com o dono. Mas ele tem que ser acondicionado primeiro, né? Ser colocado, melhor dizendo, em uma caixa que é adequada, né? Caixas adequadas ou similares pra que o animal seja transportado com o dono. Tem que estar limpinho, o animal tem que estar higienizado. Isso tá previsto lá na lei também, que já foi sancionada. Além disso, tem que estar com cartão de vacina em dia. Também tá previsto lá. Além disso, tem que ter um laudo médico, do médico veterinário, informando que a saúde do animal tá ok. E a empresa tem obrigação também, na hora que for informada que aquela pessoa, aquele passageiro quer levar o animal com ele, tem que já informar que existe a necessidade de que o passageiro compre uma passagem extra pra que o animal vá com ele. Também existe uma regra em relação à quantidade de quilos do animal. Só podem ser transportados animais até 8 quilos e com todas essas regras que eu falei anteriormente. Tem que observar tudo isso pra que a viagem seja tranquila e que o animal chegue também com bastante tranquilidade, sem atrapalhar também o sossego dos demais, né? Volto com você. É muito importante essa lei, Everton, porque ela vai justamente naquela tecla que a gente tava batendo aqui durante essa semana, principalmente depois desse caso aí. O cachorro, ele morreu durante a viagem que aconteceu de Souza até aqui, a capital. E aí a gente viu o desespero do dono desse cachorro, ele disse que tinha pedido pra empresa pra levar o cachorro dentro do ônibus e isso não foi permitido. Então, assim, com as regras bem esclarecidas, fica mais fácil pra pessoa que vai usar o transporte poder saber quais são as suas responsabilidades e também qual é a responsabilidade e a obrigação da empresa que vai prestar esse serviço. Nesse caso aí, se a lei já tivesse sido sancionada, essa pessoa que usou o ônibus e que acabou perdendo o cachorrinho, ela iria ter sim o direito de trazer o animal desde que cumprisse aquelas regras, né? De trazer aí um atestado do médico veterinário, tinha que estar com as vacinas em dia, enfim. Empresa e usuário tem que seguir as regras e aí, com certeza, evita muita dor de cabeça depois. E tá na hora de falar de oportunidade aqui no Tambaú da Gente.